A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus, nada e ninguém como Deus Defendei-nos o Arcanjo de Deus com a vossa espada E o vosso escudo de todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo, medicina de Deus Cura de Deus, trazendo-nos a cura do corpo, da alma, do espírito Saúde e plenitude São Gabriel Arcanjo, o mensageiro de Deus O força de Deus Traz uma mensagem para nós de libertação E a força que vem do alto Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, atenção, amanhã, quarta-feira Nós vamos estar com uma psicóloga A partir da uma e meia da tarde Ela vai ficar lá até as três horas Fazendo um trabalho maravilhoso Com as famílias que tem algum deficiente Pode ser deficiência física, intelectual, psíquica Tá bom? Então nós vamos estar trabalhando no primeiro momento Com as famílias Com as famílias Então amanhã Na Casa de Maria É gratuito É gratuito A psicóloga vai estar lá Atendendo Você que cuida De uma pessoa que tem uma deficiência física Ou uma deficiência psíquica Ou intelectual Tá bom? Na Casa de Maria Na Casa do Povo Amanhã A partir da uma e meia da tarde O encontro vai até as três horas Pra dar ferramentas pra você Pra ajudar você A cuidar desses nossos irmãos Que tem algum tipo de deficiência Tá bom? Vem Eu tenho certeza que vai te ajudar Eu tenho certeza disso Não é? Vai ser muito bacana Vai estar várias famílias ali Trocando experiência Juntamente com uma psicóloga Tá? É gratuito É gratuito E vai ajudar você muito Muito, muito, muito Espalhe essa notícia Tá bom? Amados E quinta-feira que vem É dia de Santo Antônio Na novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Vai ter a bênção do pãozinho Então traga o pãozinho Quinta-feira Tá bom? Pra gente poder abençoar Este pãozinho pra você Dia de Santo Antônio Que maravilha Que beleza Não é, amados? Que tremendo Amados Outra coisa também Coloca na agenda de vocês aí Dia 20 É uma quinta-feira Claro, não é? Corpus Christi Nós vamos ter a nossa missa Com a visitação dos tapetes Às nove horas da manhã Tá? A missa com a visitação dos tapetes Às nove horas da manhã E às três horas da tarde E às sete e meia da noite É a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Que bacana, não é? E aí, amados? No dia 22 É um sábado A igreja evangélica Vai estar fazendo uma noite de caldos Na casa de Maria Na casa do povo Gente, é maravilhoso Não é? Já é a quarta noite de caldos Da igreja evangélica Você não pode ficar de fora Vamos juntos Católicos evangélicos Prestigiar este evento Da igreja evangélica Na casa de Maria Na casa do povo Dia 22 É um sábado, não é? Vai ter vários tipos de caldo E é maravilhoso Você pode estar adquirindo, tá bom? Na paróquia São Paulo Apóstolo Ou na igreja evangélica também Esse convite para você participar Desta noite maravilhosa Tremendo A quarta noite de caldo Da igreja evangélica Na casa de Maria Na casa do povo Dia 22 Agora 22 de junho Tá bom? Eita coisa boa Vamos orar a Deus O Senhor Jesus Que é o caminho Que a verdade A vida derrama sobre nós A tua força A tua graça A tua luz Sim Espírito Santo de Deus Vem iluminar Espírito Santo de Deus Vem curar Espírito Santo de Deus Vem libertar Espírito Santo de Deus Vem trazer unção Vem trazer alegria Vem trazer força Vem trazer saúde Vem trazer paz Para todos nós É o que nós te pedimos Senhor Neste dia A presença do Espírito Santo de Deus E vem também Maria E passa na frente Vá abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casos e corações A mãe vai na frente E os filhos protegidos vão atrás Oh glória Aleluia Que maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade A vida dignei Vos abençoar esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba com fé Beba com fé Tá bom? Amanhã trabalho com as famílias Que tem deficientes físicos Psíquicos ou intelectuais Uma e meia da tarde Com a psicóloga Na casa de Maria Na casa do povo É de graça Vem que vai te ajudar demais Vem que vai te ajudar a respirar Aica Vamos lá Vem que vai te ajudar-se O que é isso?